Essa história mexe com, acho que, qualquer um. Imagens do prédio onde um menino de 5 anos caiu no Recife mostram os minutos que antecederam a queda. Ele era filho de uma empregada doméstica e estava sob os cuidados, ou era para estar sob os cuidados da patroa, que foi iniciada por homicídio culposo. Ah lá, pagou a fiança. E agora vai responder em liberdade. Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, era um garoto cheio de energia. Ele estava no apartamento dos patrões da mãe Mirtes. Nesse edifício, na área central do Recife, sem ter com quem deixar o menino, Mirtes levou o filho para o trabalho. E foi onde ele morreu, quando subiu de elevador até o nono andar e caiu lá de cima. Tudo aconteceu na última terça-feira, quando Mirtes saiu para passear com a cachorra da família e deixou Miguel com a patroa. Ela disse que correu atrás de Miguel, mas não conseguiu alcançar Miguel, que a porta do elevador fechou. Mas as imagens mostram a patroa, Sari Gaspar Corte Real, na porta do elevador. Ela aperta um botão de cima e deixa que a porta se feche. Sozinho, Miguel aperta vários botões. A primeira parada foi no sétimo andar, mas ele não sai. Dois andares acima, a criança deixa o elevador, vai em direção à porta que dá acesso ao terraço de onde cai. Pelo que eu vi, ela teve culpa. Na realidade, não era para ter apertado um botão nenhum. Simplesmente ter pego meu filho pela mão e ter tirado. Sari Real foi indiciada por homicídio culposo. A polícia entendeu que ela assumiu o risco quando apertou o botão e deixou o menino sozinho dentro do elevador. A mulher pagou uma fiança de 20 mil reais e foi liberada. O marido de Sari, Sérgio Hacker, é prefeito da cidade de Itamandaré, no sul do estado. Nem um dos dois quis falar na saída da delegacia. Eu tinha várias perguntas para a Sari. Ela fala aqui no aperto o botão, falou para a mãe. Primeiro de tudo, por que você fez essa mãe trabalhar? Você e seu marido não tiveram perda na renda. Podia ter deixado a mãe com o Miguel em casa. Não tinha necessidade nenhuma e manter o salário. A gente está num momento de pandemia. Mas não, a senhora quis que ela fosse, levasse a criança e ainda passeasse com o seu cachorro. A gente está num momento de pandemia.